Saiu do forte São Felipe para vistoriar as redondezas da mata e, no pequeno descuido, ouviu logo os gritos e, em seguida, a primeira flechada. Em poucos minutos, já estava completamente nu e amarrado. Prisioneiro dos tamores. Seja muito bem-vindo ao Soares 11.6, esse antro de História e Literatura. E hoje a gente continua na nossa série sobre a história bizarra da literatura brasileira. Eu vou te trazer a história do Hans Staden, o alemão que veio para o Brasil e quase virou almoço na mão dos tamores. Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. Cara, essa é uma das histórias mais épicas do Brasil. Um relato real que aconteceu na época do Brasil Colônia que a gente pouco conhece. Não tem nem escola, nem na mídia. Na época, ele publicou o livro com os relatos reais das suas duas viagens ao Brasil e o título original era História verídica e descrição de uma terra de selvagens, nusos, cruéis e comedores de seres humanos situada no novo mundo da América, desconhecidas antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até os últimos dois anos, visto que Hans Staden, de Humberg em Hessen, a conheceu por experiência própria e que agora traça público com esta impressão. Bom, e quem é esse cara e como é que ele veio parar no Brasil? Seguinte, ele era um daqueles jovens alemães que estavam ali descobrindo coisas sobre as Índias e sobre o novo mundo através de relatos e ele decide visitar esses lugares ele mesmo e trazer as suas próprias histórias, viver a sua própria vida, as suas próprias aventuras ali. E aí ele sai da Alemanha ali com seus 19, 20 anos, vai para a Holanda e de lá ele pega um navio que estava carregando sal para Setúbal, uma cidade portuguesa. De Setúbal, ele vai para Lisboa e lá ele fica na pousada de um outro alemão que ele acaba conhecendo no momento e em conversas com esse alemão ele descobre que os navios para as Índias já partiram por causa das munções, que eram os ventos da época que levavam mais fácil as Índias. Mas que ainda tinha os navios que saiam para o Brasil. Então ele decide, mesmo conseguindo ir para as Índias, que era o primeiro destino dele, que vai para o Brasil mesmo, que se é o que está dando, vamos embora, o negócio é a aventura. Embarcou e foi. Essa viaja aconteceu por volta de 1548 e esse navio que ele entrou era o navio mercante que vinha para Pernambuco fazer negócio ali com os indígenas e também com os colonos que já estavam aqui. No caso, Pernambuco era a capitania do Duarte Coelho. Mas aí, quando ele chega no Brasil, eles descobrem que eclodiu uma revolta dos índios caetés que invadiram o vilarejo de Igarassu, lá em Pernambuco e prenderam cerca de 90 colonos, cercaram eles dentro do vilarejo. E aí, o Duarte Coelho implora para que eles fossem lá ajudar os colonos de Igarassu. Então eles saem do barco deles, vão para um barquinho menor e começam a entrar rio adentro, em direção a Igarassu, para combater os caetés. E no livro ele vai descrever as táticas que eram usadas pelos índios caetés na época. Desde flechas flamejantes, eles amarravam algodão na ponta das flechas e ali botavam fogo e jogavam no acampamento dos colonos. Também botavam fogo em palha seca e pimenta para criar uma fumaça tóxica que prejudicava os portugueses. E até jogavam troncos de árvores pelo leito do rio, de uma margem a outra ali, atrapalhando a passagem deles e partiam para o ataque. Mas mesmo com toda essa tática, eles conseguiram vencer os caetés e voltaram para o seu barco e partiram para Paraíba, onde eles se entupiram de pau ao Brasil, né? E aí começaram a viagem de volta para Lisboa. E aí eles chegam na Europa em outubro de 1549, né? Essa foi a primeira viagem dele, né? Ele fez duas viagens e ela dura cerca de 16 meses. Agora na segunda viagem é que o Bencho pega, porque ele sai de Portugal, de carona no navio inglês e vai até a cidade de Puerto de Santa Maria, já na Espanha, e de lá para a Sevilha, onde ele conhece uma expedição que está saindo para a região do Rio da Prata e de Assunciono, atual capital do Paraguai. Essa expedição continha três navios e é acomodada por Dom Diego de Sanabria. Eles partem da Espanha, partem do Cabo Verde, em São Tomé, onde dois desses navios se perdem e eles ficam cinco meses lutando contra o vento, tentando ir para o lado da América e o vento soprando para o lado das Índias, até que em setembro o vento fica favorável e eles conseguem seguir o destino. Em novembro, eles chegam na costa brasileira, enquanto eles estão procurando a ilha de Santa Catarina, eles quase naufragam, aí conseguem parar ali no Superaguí para pedir informação, eles descobrem que Santa Catarina fica mais para baixo, aí continuam descendo a costa para procurar, passam, passam, não acham, o mar começa a se fechar de novo, eles começam a ficar com medo de naufragar, a tempestade começa a vir, eles começam aquela coisa, conseguem dar meia volta e subindo de novo a costa brasileira, procuram Santa Catarina, procuram, procuram e não acham, até que o barco quase naufragando pela terceira, quarta vez, eles decidem parar em qualquer lugar, conseguem achar um lugar ali, um porto para, aí o Hans e o Estado e mais alguns são escolhidos para descer do barquinho menor e procurar alguma informação ali por dentro do porto, da ilha, e aí eles começam a subir, e o ar dentro aqui para explorar o lugar que eles tinham parado, com pouco eles veem um monte de canoa cheia de índios vindo na direção deles, agora imagina um tomba, não passava nem Wi-Fi, e aí quando os índios estão quase chegando perto deles, aparece um barbudo maluco no meio dos indígenas, e fala que ali é mesmo Santa Catarina, e aí eles voltam para chamar os que estavam lá ainda no porto, para vir com o navio e tudo, para mais perto da aldeia dos Carijós, e aí quando eles estão quase chegando na aldeia, eles encontram o outro navio da expedição que tinha se perdido lá em São Tomé, e aí quando eles acabam de descer do navio, ele afunda, o povo com falta de sorte, meu Deus do céu, aí cara, eles ficam dois anos perdidos na mata, dois anos comendo bicho que eles nem sabiam que era direito, no início eles estavam ali mais perto dos indígenas, depois os indígenas foram se mudando, ficando mais distantes, e eles ficaram ali perdidos na ilha, até que eles entram meio que em uma discussão ali, eles se dividem em dois grupos, um vai pela floresta procurar o caminho para Assunciono, e o outro pega o navio e vai procurar um ajudo, e cara, tu acredita se eu te contar, que quando ele estava chegando em Itaiaém, o diacho do navio afundou de novo, mas tinha que benzer essa viagem, meu Deus do céu, mas como ele estava ali chegando na costa já, muitos conseguiram se salvar ali, segurando ali um barril, um pedaço de madeira, conseguiram ir nadando também até a costa, chegaram tudo no maltrapilho, molhado, com fome, perdido, mas chegaram, conseguiram chegar no velho da igreja de Itaiaém, depois partiram para São Vicente, e aí como ele estava ali na pior, mesmo os portugueses sendo inimigos, os espanhóis, eles receberam ali em São Vicente e tal, e eles começaram a se organizar pela vila ali, até que o Hans Staden, que não era espanhol, era alemão, foi contratado para trabalhar no Forte São Felipe, como arcabuseiro, o arcabuseiro era uma arma de fogo da época, que o Hans Staden manejava muito bem, então os portugueses logo quiseram se aproveitar disso, e colocaram ele para trabalhar no Forte São Felipe, só que ele não sabia na furada que ele estava se metendo, esse Forte ficava na região do Canal de Bertioga, que era a divisão entre o território dos Tamoios e dos Tupiniquins, que eram índios de nações inimigas, que guerreavam o tempo inteiro, os Tamoios, mas na região norte de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram inimigos dos portugueses, o Javo português, até tem uma história que eu te contei no vídeo passado, sobre o Padre Anchieta que ficou preso, junto com o Manuel da Nóbrega, lá na aldeia dos Tamoios, então se você não assistiu ainda, vou deixar aqui nos cards, e o outro lado eram os Tupiniquins, ficavam do outro lado do canal, do lado da região de São Paulo, São Vicente, e eles eram aliados dos portugueses, e os Tamoios todo ano, eles iam até o Canal de Bertioga, para recolher a pena de Guará, que eles usavam para fazer mantos, para os seus rituais e tal, então vira e mexe naquela divisão, você sabe, rolava um barraco, e em uma dessas vindas dos Tamoios, que o Hans Staden está ali, dando a passeada na mata, fazendo a vistoria, saiu um pouquinho do forte, desceu ali para a região mata mais fechada, o arcabuz na mão, tararão, com pouco ele, ouviu os gritinhos, e foi logo capturado, quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos, de dois lados da trilha, como é comum entre os selvagens, os homens vieram na minha direção, e eu reconheci, que se tratavam de selvagens, eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim, e atiraram, então gritei, que Deus tenha piedade da minha alma, nem tinha terminado essas palavras, quando eles me bateram, e me empurraram para o chão, atiraram, e desferiram golpes de lanças sobre mim, feriram-me apenas a perna, mas me arrancaram a roupa toda do corpo, e aí né, já amarrado ali, foi levado para a aldeia dos tamoios, em Ubatuba, onde ele tinha que entrar, gritando, que significa, estou chegando, sou a vossa comida, e já na aldeia, ele foi entregar algumas mulheres, que começaram a bater nele, dar soco, pontapé, puxar cabelo, puxar barba, até que ele, deram uma pancada na cabeça dele, e deixaram ele no canto, depois trouxeram ele, colocaram numa rede, e mesmo assim, continuaram batendo nele, e falando, nós vamos te comer, nós vamos te comer, e aí no dia seguinte, levaram ele para o meio da aldeia, e começaram um ritual, e do nada vieram com o negócio, afiado para o lado dele, ele achou que era para matar ele, mas na verdade era só para tirar a barba, e aí naquele sufoco, os índios ainda tentaram explicar, calma cara, não vamos te matar não, calma, você tem vida, você tem tempo para viver ainda, calma aí, eles mostraram, os ídolos deles, e falaram que, os deuses deles, tinham falado que eles iam capturar um peró, que é como eles chamavam os portugueses, tu é peró mano, tu é peró, não, 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 não sou peró não, pelo amor de Deus, eu sou francês, francês, por favor, que ele tem mim, não vem de caô meu, tu é peró, eu sei rapaz, tu não é maí, tu é maí, maí conversa, mas que papagaio, fala até esfumar o canto da boca, e fala diferente, não, não, eu sou bravo dos franceses, eu sou bravo, sou parente, sou irmão dos franceses, sou francês também, então se tu é maí, que diabo tu estava fazendo, trabalhando para os peró, ah rapi, tchau macaco, essas ideias meu, rapaz, e aí ficaram nessa discussão, de a francesa é portuguesa, até que um francês, que vinha negociar com os índios, chegou na região, e aí o Hans Starrin foi levado até ele, o Hans Starrin ficou todo feliz, nossa agora o cara, né, é um cristão, vai me defender, não sei o que, e tal, mas aí quando ele chegou para falar com o cara, né, o francês olhou para a cara dele, falou uma frase, mas aí o Hans Starrin não tinha estudado, não tinha se matriculado, no ICL, e aí o cara falou com ele, ele não respondeu, não sabia o que o cara estava falando, nem me quentei pã, nem me quentei pã, eu ia, ó, pode comer, isso aí não é francês, nem aqui, nem na Síndia, e quando ele foi capturado, colocaram no pescoço dele, uma corda, com uns nozinhos, que eram o número de luas, até a morte dele, ele não sabia, ficava todo preocupado, porque o tempo ia passando, e ele ficava ali no meio da tribo, sendo até bem tratado, bem alimentado, né, para engordar, para participar do banqueiro, e ele ficava naquela expectativa, de vai ser comida, não vai, todo mundo falava que ele ia ser comido, e ainda assim, os dias passavam, passavam semanas, meses, ele continuava ali, e tal, tá, mas como é que diabos, ele conseguiu, se libertar, de ser almoço dos tamoios, seguinte, começou a chover muito, em Ubatuba, aí o Hans Stahler, né, não é bobo nem nada, começou a usar isso, a seu favor, falou que o deus dele, estava irritado, porque eles queriam comer, um cristão, e os índios, como eram muito supersticiosos, na verdade, os portugueses, os europeus, todo mundo era supersticiosos, nessa época, né, e aí, ele orou a Deus, e a chuva parou, né, por sorte, ou por milagre, os índios começaram a acreditar, que ele realmente tinha, né, influência com o deus dele, e tal, e teve também, alguns líderes da tribo, que foram, é, numa batalha, em outra aldeia, e quando voltaram, acabaram ficando doentes, e morrendo, e aí o Hans Stahler, também falou, que isso era porque, o deus dele estava irritado, porque eles queriam comer um cristão, e tal, não sei o que, e ele orou, ele orou para Deus, mas ainda assim, é, os líderes morreram, e tal, e eles ficavam naquela coisa, né, querendo aquela superstição, foi crescendo, até que quase no fim do ano, chega um navio francês, para negociar com os tamoio, e aí o Hans Stahler, pede para falar com eles, e aí alguns marujos, juntam ali, dizem que são irmãos do Hans Stahler, e que eles, querem levar ele, de qualquer maneira, porque o pai dele, está morrendo na Europa, e quer ver o filho, pela última vez da vida, e tal, começa a inventar, uma história de cozinha, e tal, e barganhar, até que depois de muita negociata, os índios aceitam, trocar ele, por algumas mercadorias, e aí finalmente, liberam o Hans Stahler, em troca de algumas mercadorias, ali, e ele volta para a Europa, e no livro, que foi lançado em 1557, ele conta toda essa história, muito mais detalhada, né, e também, continua sua saga, até a Europa, e, ele faz uma segunda parte, em que ele conta, a vida dos indígenas, né, o cotidiano dele, porque quando ele estava, dentro da tribo, ele percebia muita coisa, então, é um relato muito rico, e ele publicou o livro, em parceria com o Dr. Johannes Briander, que fez o prefácio, revisão, e talvez, pode até ter escrito, o que o Hans Stahler ditou, a gente não sabe direito, porque o Hans Stahler não era exatamente analfabeto, mas ainda assim, ele não era um letrado da época, para escrever o livro, então, a gente tem essa dúvida, se ele realmente escreveu o livro, e foi só corrigido, ou se ele ditou a história, e o Dr. Dreyander escreveu. O fato é que o livro, se tornou um sucesso na Alemanha, foi logo traduzido, para outras línguas europeias, virou um sucesso, um best seller, perderam até o controle, de quantas reedições, já tinham feito o livro, o Hans Stahler se tornou um fenômeno, e esse livro é considerado, o primeiro relato sobre o Brasil, publicado na Europa, e se você não leu ainda, está esperando o que rapaz, a LPM lançou, uma edição de bolso, que é muito boa, e apesar de ser um texto bem antigo, ele foi muito bem traduzido, e ele não é um texto, com aquele requinte, de outros autores letrados da época, ele é um relato, muito mais simples de se ler, muito rápido, é uma aventura muito épica, não tem uma linguagem difícil, truncada, é uma linguagem bem direta, bem rápida de ler, e é um livro bem pequeno também, então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser adquirir, se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar aqui embaixo, o que você achou dessa história, se você já leu esse livro, se você já conheceu o Hans Stahler, ou se você ficou interessado em conhecer mais, e compartilha esse vídeo com seus amigos aí, e continue assistindo essa série, que a gente ainda tem muita coisa para contar, então, até a próxima! E aí,